Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe a minha As aves que aqui conjeiam, não conjeiam como rar Esta outra consequência dos errados que dizem Como a sua consequência é que não dá o reto do céu E vou ter pra minha nota, como eu volto pra você Como a minha nota, só eu gosto de você Se quem quer todas as notas deve passar a cidade Fica sempre sem nenhuma, fiquei com uma nota só Não, 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 não O que é isso? O que é isso?